Eu sou Amanda Prezig, da Linguagem de Teatro, da Equipe Leste 2, e esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Era domingo, 27 de janeiro de 2013. Eu tinha acabado de acordar com uma ressaca da festinha na noite anterior. Eu não me lembro a hora que cheguei em casa, mas pela manhã, ao acordar, pela primeira vez eu não ouvi minha mãe brigando comigo pela noite anterior. Lá estava ela, incrédula, com a mão na boca e uma lágrima corria em seu rosto. Me lembro exatamente de olhar para a TV buscando uma resposta. E lá estava o repórter em frente à boate Kiss. Anunciava o número de mortos, mais de 200 jovens mortos em uma festa noturna. Eu sentei no chão frio, assustado com a notícia. Também chorei. Minha mãe me abraçou e disse o quanto me amava. Eu não respondi. Não saiam palavras na minha boca naquela hora. Eu soube o quanto minha vida era preciosa para mim. E como por um pequeno detalhe, uma hora errada, um lugar errado, tudo podia acabar. Essa dolorosa memória é minha. Quem me enviou essa memória que vocês acabaram de ouvir foi o Guinho Souza. Logo que li eu pensei, forte essa memória, né? Quando houve um incidente na boate Kiss, eu lembro de ouvir meu pai, que tinha trabalhado em algumas casas noturnas na juventude, falando de umas regras de segurança que o pessoal costuma burlar. Eu lembro também de pensar que eu amo comemorar aniversário. E com certeza tinha alguém lá, uma pessoa, talvez, dentro, comemorando aniversário também. Nessa hora me passou pela cabeça que de tantas possibilidades de morte que eu pudesse viver, a única que eu realmente não queria era morrer dentro de um incêndio. Um ano depois, durante a Copa do Mundo, no jogo do Brasil contra México, eu fui visitar os meus pais. Fazia um frio muito forte, e eles deixavam sempre um pequeno aquecedor de plástico na borda da mesa para melhorar a situação. Naquele dia eu cochilei no sofá durante o jogo. E quando eu acordei, tinha uma nuvem branca no ar, e uma labareda de mais ou menos um metro de altura na ponta do sofá. Pouquíssimos centímetros do meu pé. Eu pulei, saí gritando socorro, foi um corre-corre. A minha mãe, meu pai, todo mundo tentando apagar o fogo. No meio de tudo isso, eu pisei num plástico que estava pegando fogo, e ele explodiu no meu pé. Eu fiquei com uma bolha do tamanho de uma carambola na sola do pé. Quando fui para o hospital, o médico teve que arrancar quase como se fosse uma depilação. E tive queimaduras de terceiro grau também, que me renderam algumas cicatrizes na perna direita. Durante semanas eu sonhei que eu estava no meio de grandes incêndios. Um deles, inclusive, dentro da boate Kiss. Sabe, esse exercício que estamos fazendo aqui é de cruzar as nossas memórias pessoais perante um acontecimento social. Porque eu acho que o teatro faz muito isso também, sabe? Hoje, mais do que pensar que o teatro é a arte da representação, penso que é um enorme exercício crítico de construção e alteridade. Você também pode fazer esse exercício com a gente, se quiser. Eu vou deixar o link das orientações na descrição. E você pode mandar a memória que quiser, quando quiser. Vamos construindo isso juntos. ChamaLeste2.teatro.gmail.com Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.